Se você tem dívidas antigas com o município de Santos, preste bem atenção! Quem possui débitos inscritos na dívida ativa até 2016, poderá quitar até 30 de junho, sem multas, juros e atualização monetária. Caso queira parcelar, terá descontos de 70% sobre esses valores. Se começar em maio, ganha a vantagem de parcelar em até 8 vezes, pois conforme passarem os meses, o número de parcelas diminui. Para saber mais e fazer adesão, acesse o site santos.sp.gov.br barra dívida ativa ou vá até o Poupa Tempo. Faça a sua parte e contribua para Santos avançar mais. Prefeitura de Santos